o pessoal vamos a nossa análise diária da BTT essa super moedinha que vai minerar vai ser minerada através do simples armazenamento de dados minerar BTT vai ser ter qualquer capacidade de armazenamento de dados o potencial dessa moeda é disruptivo e acompanhando os seus fundamentos o viés é plenamente autista vocês vejam que a BTT fez cruzar o canal de keltner de baixo para cima já desde o dia 6 de maio cruzou de baixo para cima nuvem de shimoku e nesse momento a btt o ela testa a linha superior do canal de keltner abriu um candle aqui de venda mas é normal essa exaustão das forças compradoras depois de uma subida mais agressiva a btt agora tá iniciando o trânsito dela pelo ser por cima do setor verde da nuvem de shimoku então já já ela vai sofrer aquela repulsa magnética que pode fazer com que a btt vença essa congestão aqui entre 0090 e 0078 buscando o seu próximo topo em 0.010 para talvez encarar a sua grande resistência em 0000.013 e a btt agora tá dando uma leve arrefecida na força compradora mas os compradores ainda estão no absoluto comando do papel vocês vejam que no histograma ela tá abrindo barras de leve exaustão da força compradora mas a a distância das duas médias exponencial curta imóvel para medina da médica denota que o papel tá com um amplo domínio e controle das forças compradoras pessoal aqui a nuvem de shimoku apontada para cima ou a linha superior da nuvem de na cor verde que indica controle do papel pelas forças compradores a linha superior apontada para cima e vocês vejam que a btt fez um verdadeiro drama uma novela mexicana para cruzar de baixo para cima a média móvel de 200 períodos depois que ela cruzou para baixo aqui em 18 de abril ela ela encarou a mm200 como um suporte tentou furar de cima para baixo no dia 14 refugou no dia 16 voltou para cima e no dia 18 ela furou furou e ficou aí tentou voltar no dia dia 24 não deu tentou furar de volta para cima no dia 27 do 4 não deu tentou voltar para cima da mm200 no dia primeiro de maio não deu tentou no dia 5 ficou tentando ficou tentando e ontem dia 6 ela furou e foi 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 agora pessoal ela vai encarar aqui a nuvem de shimoku verde apontada para cima agora ela vai encarar esses últimos topos dela ela vai ter aqui um um TBT aqui com 0.0 10 0.0 11 se passar se ela se ela passar desse topo aqui dessa resistência aí pessoal ela vai partir para o abraço na no seu Altair o time high ali na região de 0.0 13 0.0 13 0.0 35 e o papel tá todo totalmente dominado pelas forças compradoras a o Trix agressivamente apontado para cima com uma distância de segurança para média da na banda superior da métrica na banda superior da métrica a BTT pessoal ela provavelmente vai ser a grande protagonista nesse movimento da web 3.0 que é a descentralização do arquivamento em nuvens hoje 80 por cento 9 qualquer um que tenha um site com tráfego maior do que 100 e 150 mil acessos diários gasta boa parte tem como custo principal do gasta boa parte da receita tem como maior custo a hospedagem nuvens principalmente ofertada pela Amazon através da AWS Amazon Web Service e essa essa moedinha é a é uma grande disrupção dessa é o é o é o evento disruptivo dessa dessa constância atual de concentração em clouds que pertence a grandes corporações e que rapidamente vai ter esse mercado de centralizado através da BTT então pessoal fica esse registro a BTT fundamentalmente é incrível graficamente está fazendo uma movimentação muito interessante tá bom pessoal se alguém tiver alguma sugestão de análise pode colocar nas mensagens abaixo e se eu encontrar alguma oportunidade interessante no mundo cripto eu volto a reportar grande abraço